A falta de perdão é uma pedra no seu sapato. Opa, aqui é o Ramon para mais um Bora Crescer. Bora Crescer nada mais é que uma série de vídeos de reflexões e devocionais para o seu crescimento. E você já passou a situação de você colocar uma meia, logo pela manhã você colocar uma meia, calçar um tênis ou um sapato e sair para a cidade para trabalhar, para ir para aula, para algum outro lugar e você descobrir só depois de ter saído de casa que tinha uma pedrinha dentro da meia que você colocou, uma pedrinha bem pequenininha, mas que ela começa a incomodar ao longo do dia. Ora essa pedrinha machuca o dedo, ora ela entra na unha, sai da unha e fica o dia inteiro aquele incômodo persistente e você por preguiça ou por negligência você acaba deixando passar o dia sem que você tire o tênis, tire a meia para tirar aquela pedrinha. É um incômodo e tanto e eu acho que todo mundo já passou por isso, inclusive eu e você. E assim é a falta de perdão, a falta de perdão é esse incômodo persistente, é algo que fica te machucando em pequenas doses. Você até consegue conviver com uma pedrinha no sapato, até consegue conviver sabendo que você tem mágoa, ressentimento contra alguém, mas aquilo fica te incomodando, é um incômodo persistente. De repente você vai no supermercado e você encontra aquela pessoa que você precisa se acertar e aí você então tem que mudar de corredor para não encontrar a pessoa. Ou de repente você é obrigado a passar pela pessoa e aí com aquela cara assustada você dá aquele sorriso amarelo. Quem sabe essa pessoa é da sua família, é a sua sogra, é o seu cunhado, a sua cunhada ou o seu irmão. E aí você passa a evitar então certos lugares, certos eventos de família, porque a pessoa com quem você tem problema, a pessoa com quem você tem algum assunto pendente vai estar lá. Então é assim que a vida vai sendo levada por aquele que tem mágoa, ressentimento e ódio de alguém. Ela até consegue sobreviver, mas aquele incômodo está sempre lá, aquele algo pendente está sempre lá. Você dorme, você acorda e você está sempre lembrando daquela pessoa. Talvez seja o Senhor te incomodando para que você se acerte com quem você precisa acertar. Se você não tirar a pedra no sapato, não há ninguém que vai fazer isso por você. Se você não decidir tirar a pedra no sapato, ela vai continuar te machucando por anos e quem sabe até décadas. E muita gente passa a vida inteira com sentimento de mágoa e ressentimento no coração. Talvez com esse vídeo seja o último aviso ou um aviso que Deus está lhe dando para você tomar coragem, tirar o tênis, tirar a meia e finalmente tirar essa pedra no sapato. Quem sabe viver uma vida mais leve e podendo dormir em paz. O que você acha disso? Deixe um comentário aqui embaixo, dê uma curtida. Siga o meu canal no YouTube e no Instagram, onde eu estou sempre postando conteúdos inspiradores para o seu crescimento pessoal e espiritual. Até a próxima!